Seis assaltantes mantiveram funcionários de uma loja na Torquato Tapajós reféns por mais de nove horas, enquanto roubavam 500 mil reais em produtos. Foi nessa madrugada. O assalto foi nesse galpão que parece abandonado, mas onde ainda estavam guardados alguns materiais de construção. Segundo a polícia, eram seis assaltantes. Eles entraram por volta de sete e meia da noite dessa sexta-feira, fizeram os funcionários reféns por cerca de nove horas e encheram um caminhão de materiais. O prejuízo foi estimado em 500 mil reais. Essas fotos foram tiradas assim que a polícia chegou ao local. Aparelhos de ar-condicionado ainda estavam dentro dos contêineres? O caso é investigado. O caminhão foi encontrado na zona leste da cidade. Ninguém foi preso e não há informações sobre se algum funcionário ficou ferido ou não. Um colombiano tem feito sucesso pelas ruas no centro aqui de Manaus. Ele faz acrobacias que viraram atração para os motoristas e pedestres. Da ficção para a vida real. O homem morcego das telonas aqui é um sósia do personagem e chama a atenção assim. Batman! É difícil passar despercebido. Vem falar na internet, achei muito legal. Nos últimos dias, o vídeo dele tomou conta da internet. Você já deve ter se deparado com vários artistas nos semáforos aqui da cidade. A maioria estrangeiro. Este colombiano decidiu inovar. Vestiu um personagem, usou os galhos desta árvore que fica no cruzamento das avenidas Getúlio Vargas com a 10 de julho para mostrar aquilo que antes só era visto nos círculos. Ele está impressionado com a recepção dos brasileiros. Gritam, euforia, mas a maioria das pessoas são muito calorosas. O espetáculo do improviso tem dado certo. Se o sinal fecha rápido, é dinheiro que voa pela janela. Os motoristas têm se divertido. O voando é igual o Batman, né, meu irmão? Já tinha visto algo parecido? Não. Ele também trabalha com um sorriso no rosto. Quando se faz o que gosta, fica mais fácil transformar o improvável em realidade. Christian é malabarista e professor de educação física. Por isso, passa um longo tempo pendurado nos panos. É bacana, vale a pena ir. Já dei a minha contribuição para ele. Faço o mesmo aí, bacana, viu? Cara, é bom mesmo? É bom, é legal, é. Natural de Bogotá, ele se encontrou em Manaus. Consegue pagar o aluguel, manda dinheiro para os dois filhos na Colômbia e ainda arrumou uma namorada. O primeiro encontro foi no Teatro Amazonas. No início, o idioma atrapalhou, mas depois a paixão falou mais alto. E na sua casa, como foi? Ah, sei lá, minha família não aceitou, né? Porque ele gosta muito de ficar assim, trabalhando na rua, nas esquinas e tal. Até porque ele pode conseguir um emprego melhor, mas ele não gosta, né? Então, não posso fazer nada. A coisa está séria. Kemely saiu até de casa para morar de aluguel com Christian. Além de companheira, ela é mais uma fã que o colombiano conquistou. O que vale é o amor, né, Kemely? É o que vale, né, Carlinhos? A gente fica por aqui, mas você pode acompanhar também pelo Facebook do Amazonas em Tempo, nosso jornal e pelo portal Em Tempo, ou no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana para você. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho